Oi, estamos aqui mais uma vez no nosso site, nesse contato legal com vocês. Hoje eu queria destacar a nossa leitora Sônia, vou falar de Soninha, né, porque ela trata aqui de um assunto meio complicado, um assunto delicado, então vou falar de onde ela é. Ela é casada há 15 anos com um escorpiano, mas o traiu com um amigo da família e muito mais novo que ela, está arrependida e pede conselho. É, são poucas as cartas que eu recebo assim que a pessoa está arrependida, geralmente trai e continua, né, porque se envolve completamente, se apaixona, mas essa daqui, a Sônia, parece que realmente foi no embalo, né, naquela atração que pode pintar, depois a ficha caiu, acabou se arrependendo e eu vou te responder, viu, Sônia, numa das próximas revistas, Boa Sorte, tá? Falando em Boa Sorte, ela está aqui, a nossa revista Boa Sorte de Agosto, trazendo Sorte do Amor como destaque principal e dando dicas, né, de como você pode melhorar e como você pode alcançar a tão sonhada, a tão esperada e gloriosa Sorte do Amor, valeu? Boa Sorte em todas as bancas do Brasil. Eu estou esperando você lá, hein! Boa Sorte em todas as bancas do Brasil.